Bom dia pessoal, bom dia, hoje é sabadão, são 8h20 da manhã, vou mostrar para vocês um pouco do procedimento, como que é a ancoragem do navio, o Ilha da Madeira já está vindo ali à frente, já está vindo aqui para o Parque Norte, aqui do Cais de Leixões, já vamos descarregá-lo e carregá-lo depois, então eu vou estar mostrando para vocês como que funciona mais ou menos o procedimento, tá bom pessoal? Deixa eu virar aqui a cama para vocês acompanhar. Olha só pessoal, mostrando para vocês aqui como que é o procedimento aqui do navio para ancorar aqui no Cais do Norte, aqui de Leixões, tá vendo? O piloto já manobrou aí o navio, né? Para vir de marcha atrás, marcha ré, eles já ligaram o reverso, eu estou aqui dentro do caminhão porque está ventando muito ali fora, viu pessoal? Por isso que eu estou mostrando aqui, olha como que a água ali está agitada, né? O pessoal aqui da amarração já se encontra aqui no Cais, tem um ali na frente, ó, tem um aqui na frente do meu caminhão, olha aí ó, é que não dá para vocês sentirem pessoal, mas olha, eu estou dentro do caminhão, com a força da hélice do navio, o caminhão está vibrando, ele está tremendo aqui, ó. E assim, eu não vou filmar ali do lado de fora porque nós somos aconselhados a não ficar próximos por causa que a hora que eles esticam a corda, né? Que eles passam a corda, a força que o navio passa para as cordas, corre o risco de se romper, de estourar. Inclusive, mais ou menos há um mês atrás, aconteceu um acidente aqui no Cais de Leixões, uma corda se rompeu e pegou dois funcionários, duas pessoas que estavam fazendo a amarração. Uma corda parece que bateu nos braços, quebrou os braços do rapaz, fraturou e a outra corda bateu na cabeça, o rapaz ficou em coma, olha ali ó, ligou o reverso ali ó, ligou, a pessoa ficou em coma, parece que uma ou duas semanas, alguma coisa assim, mas já graças a Deus já saiu do coma, mas continua de baixa, deixa eu voltar aqui para ficar legal a imagem, tá vendo pessoal? Olha aí, agora o navio já está vindo aqui, já vai encostar aqui nas docas, olha só pessoal como que é a pressão, olha, esse aqui, o Ilha da Madeira, ainda é um navio pequeno porte, quando passa o Hydra, esses outros navios que são maiores, galera, vocês não tem ideia de como que é, como que essas águas aqui ficam na hora que eles ligam o reverso da turbina, da hélice, vou baixar aqui o vidro para ver se dá para vocês escutarem o barulho que eles estão fazendo ali na água, olha aí ó, e o bichão vai encostando mais uma vez eu falo para vocês, a pessoa que pilota o navio não é o próprio comodante, né? do navio, é um comodante, é um piloto aqui do próprio cais de leixões, o barco aqui de leixões leva o piloto até em alto mar, ele assume o controle do navio, olha ali, olha que jeito que está ali a água, para que possa ancorar aqui o navio, porque ano passado, volto a repetir, andou tendo acidentes de navio se colidindo com outros, se colidindo lá nas docas, então agora os pilotos mesmo do navio, os comandantes, eles passam o comando para o piloto do cais e ele que faz o procedimento de manobra, para estar encostando, para encostar aqui o navio aqui na doca, como ele já sabe os macetes, os esquemas, como que funciona aqui, então é ele que faz, olha, o rapaz acabou de lançar aqui a corda, olha lá, ele ali agora ele vai, o pessoal do navio, olha lá, vão soltando a corda e ele vai puxando, para ativar você estar colocando nos pinos de travamento aqui, olha, tem a bola, o pessoal do navio vão liberando ali as cordas, volta a falar, o navio Ilha da Madeira é um navio de pequeno porte, esse navio aqui ele transporta na média de 350 a 400 contentores, já o Hydra ele é para 1500 contentores, então dá para vocês terem uma noção, ele está esticando a corda, dá para vocês terem uma noção do tamanho que o Hydra é, o Hydra vamos supor é três vezes maior do que esse navio aqui volta a falar, esse barulho que vocês estão escutando é da hélice do navio que está dentro da água, olha lá, olha aqui a água fica agitada e o barulho que faz olha lá, ele vai, engatou a marcha atrás do navio, o reverso e a corda ali ó, agora ela afrouxou, mas tem hora que ele puxa, manda pressão para a corda, a corda ela esticou a corda lá, agora ele está usando a corda para puxar o navio também, o navio vai encostando olha aí pessoal, jogou a corda olha lá, o rapaz lá da amarração também lá na frente já está passando a corda lá nos pinos também, aqui esse aqui já encaixou mais uma corda hoje é sábado, agora são oito e meia da manhã, o Ilha da Madeira está encostando hoje veio poucos contentores, mas olha, não é somente esses contentores que estão aí em cima, tem dentro do depósito do navio, olha aí que dá para vocês ver aqui na parte de baixo, tem mais contentores ali o vidro por causa do barulho e agora que é a hora mais perigosa pessoal, que eles vão tracionar aqui eles vão colocar pressão nas cordas, para que o navio fique firme, olha aí ó, como que a corda estica ó olha lá, e o navio está encostando aqui, olha aí ó não sei se dá para vocês verem, mas a água que estava na corda, só nessa pressão para esticar a água escorre, ela sai de tanta pressão que coloca no navio agora é a hora mais perigosa porque igual fala, como eles estão esticando as cordas para o navio ficar posicionado, é a hora que vai estar dando mais tração nas cordas é a hora que corre mais o risco de rompimento né, que as cordas vão esticando olha aí ó, o rapaz fica ali na máquina ali em cima olha lá a máquina vai esticando a corda pessoal pessoal, o navio já ancorou, o pessoal está terminando ali descendo as escadas olha aí ó, o navio já está encostado o pessoal da groa já encostou aqui já está se preparando para a gente começar o descarregamento ele veio com poucos contentores hoje, 160 contentores então até meio dia já é para terminar já o descarregamento e depois tem os carros para carregar mas já é parte do pessoal aí das groas tá bom pessoal o navio já ancorou, já está amarrado olha aí ó ali na frente tem boias que é para o casco do navio não encostar não tem atrito aqui com a doca o pitelo aqui parado olha lá, o amigo ali já vai descarregar contentores nós estamos aqui ó é isso aí pessoal, vamos que vamos então pessoal, o vídeo vai ser esse então só para vocês terem noção como que é a ancoragem dos navios como que funciona o sistema de amarração e peço para vocês que ainda não é inscrito no canal vão lá, se inscrevam ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe com os amigos para ajudar o canal tá bom pessoal eu vou finalizar por aqui porque nós já vamos começar a trabalhar tá bom, fique com Deus até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau